Saudações, Elementariano. Então, agora a gente vai resolver o exercício 3, referente à aula sobre circuitos elétricos. Então, a questão diz o seguinte. No circuito elétrico representado na figura, o módulo da diferença de potencial entre os pontos A e B é... Então, ele quer saber qual é o valor da diferença de potencial entre o ponto A e o ponto B. Então, vamos analisar aqui. Para a gente analisar, vamos primeiro fazer o estudo dos potenciais para que isso fique mais fácil para a gente entender. Então, eu vou aproveitar aquele ponto vermelho e fazer aqui um ponto vermelho também para a gente poder analisar melhor. Como ele já botou potencial A e B, vamos usar outros valores. Então, eu vou botar aqui o potencial C e aqui eu vou colocar o potencial D. Então, o C vai chegar aqui em cima, nesse ponto, o C também chega aqui nesse ponto. O D vai chegar aqui nesse ponto e o D também vai chegar aqui nesse ponto. Fazendo com que você tenha o A em cima e um B embaixo. Então, você pode observar o seguinte. Ambas as linhas, os ramos, eles estão em paralelo, porque eles estão sendo alimentados com a mesma diferença de potencial, que aqui diz para a gente que é 12 volts. Então, chega 12 volts aqui, chega 12 volts aqui. Lembra que o sentido da corrente é do mais para o menos? E aqui vai estar 0, aqui vai estar 0 e aqui vai estar 0, tá? Deixa eu colocar aqui assim, 0, 0 e 0, tá? Vamos fazer o seguinte, vamos chamar essa parte aqui de cima de ramo superior, tá? Então, vou botar aqui superior. E aqui embaixo, eu vou chamar de ramo inferior, tá? Então, essa linha aqui eu vou chamar de inferior. Só para a gente ficar organizado na hora de fazer as contas. Tudo bem? Pois, muito bem. Então, o que a gente tem que fazer primeiro? A gente tem que calcular a corrente dos dois ramos, para depois a gente poder analisar as DDPs, as diferenças de potencial. Então, vamos botar aqui, ó, no ramo superior, o que a gente vai fazer, ó? Rio U. Então, U é igual à resistência equivalente, vezes a corrente superior, tá? Porque, ó, a corrente vai sair daqui, né, a corrente total. Opa! Ai, gente, é muito difícil escrever com esse bagulho, ó, a corrente total. E aí, ó, uma parte vai ser dividida aqui para baixo, que é a nossa corrente inferior, e uma parte vai vir para cima, que é a nossa corrente superior. Show? Então, o que a gente quer descobrir ali a princípio é a nossa corrente superior. A DDP, a gente já viu que é 12 volts. A resistência equivalente, ó, você já reparou que os resistores aqui em cima, no ramo superior, eles estão em série? Porque eles estão com DDPs diferentes, né? Aqui você tem CA e aqui AD. Então, aqui vai ser, é só somar, tá? Se eles estão em série, então é 4 mais 2, vezes I superior. Então, ó, a corrente superior vai ser igual a 12, dividido por 6, e isso vai dar 2 amperes, tá? Então, a corrente superior ali, que está chegando ali, é de 2 amperes. Vamos ver agora qual é a corrente do ramo inferior. Então, ó, no ramo inferior, vou colocar do lado de cá para não confundir, né? Vamos lá, ramo... Opa! Inferior, tá? No ramo inferior, novamente, Riu, então, ó, R equivalente, vezes a corrente inferior, que é o que a gente quer descobrir. Então, a gente já sabe que aqui é 12 volts. Inferior, ó, as resistências também estão em série, então aqui vai ficar, é só somar, né? 1 mais 5 vezes I. Show? Então, ó, a corrente inferior, ela também vai ser igual a 12 volts, dividido por 6, que vai dar 2 amperes, tá? Beleza? Então, o que a gente vai fazer agora? Como a gente quer descobrir a diferença desse ponto para esse ponto, a gente vai calcular aqui, ó, qual é a tensão que está passando por esse resistor e por esse. Ok? Então, ó, pelo resistor do ramo superior, vamos colocar aqui, ó, 12 volts, vai ser igual, qual é a resistência ali, ó? 4 ohms, né? Vezes a corrente, perdão, a DDP que a gente quer descobrir ali em cima, foi mal, gente, ó, a DDP do ramo superior, que a gente quer saber qual é a tensão que está entre esses dois pontos, tá? Entre o ponto C e o ponto A. Então, vou até botar ali, ó, DDP do ponto C A, tá? Vai ser igual à resistência de 4 ohms vezes a corrente que a gente já viu que é de 2 amperes, né? Vou até tirar esse A ali, 2. Então, a DDP naquele ponto, do ponto C A, vai ser o quê? 8 volts. Show? E aí, se liga só, se aqui chega a 12, né? Se nesse ponto aqui chega a 12. E aí, quando ele passa por essa resistência, você tem aqui 8 volts, ou significa o quê? Significa que 12 menos 8, significa que nesse ponto A, você vai ter o quê? 4 volts. Então, aqui, ó, é 4, né? 12 menos 8 vai dar 4. Show? Beleza. E do outro lado, ó. Do outro lado, vamos fazer a mesma coisa, só que a gente agora quer a DDP do ponto C até o ponto B, né? Então, observe o seguinte, a resistência ali é 1 ohm e a corrente 2 amperes. Logo, nós teremos que a nossa DDP de C ao B vai ser de 2 volts. Ou seja, aqui é 2 volts, né? Se está chegando 12 desse lado, 12 menos 2, aqui vai ter quanto? Aqui vai ter 10 volts. Show? E aí, ele quer saber qual é a diferença entre o potencial do ponto A para o potencial do ponto B. Certo? Então, ó, o que a gente faz? O potencial do ponto A O potencial do ponto A Ai, Jesus. Deixa eu botar de outra cor para ficar melhor. Ó, o potencial do ponto A menos o potencial do ponto B. Show? Isso vai ser, ó, 4 menos 10 em módulo. Logo, isso vai dar o módulo de menos 6 volts. Certo? Então, ó, essa diferença aqui é de 6 volts positivo. E aí, ó, pela nossa resposta ali, possível, a correta aqui vai ser a letra C de casa. Show, pessoal? Espero que você tenha compreendido, tá? Se você não entender, analisa, assiste o vídeo novamente para você compreender direitinho, tá? Então, senhores, muito obrigado pela atenção, obrigado pela paciência e tchau. tchau. E aí, ó, tchau. E aí, ó,